Oi, meu nome é Luana, tenho 19 anos, sou atenta de natação, eu nado desde os 5 anos e agora desde 2019 eu nado para competir e tenho competido desde então. Agora eu tenho a chance de representar meu país nas Olimpíadas, desse ano, 2016. Em abril agora eu estou viajando para tentar manter minha vaga e representar o país nas Olimpíadas, que é meu grande sonho. E agradecer também ao Ministério do Esporte pelo apoio que eu me ensinava na posta atleta, que me ajudou muito na minha carreira. Eu pago minhas consultas, meus suplementos, e é isso, eu dou o 4% de todo mundo.